São cada vez mais evidentes os efeitos da vacinação, sobretudo entre os mais velhos. Há duas semanas que não são registadas mortes nos lares de idosos. Os dados não podiam ser mais positivos. Em 14 dias não houve nenhuma morte nas estruturas residenciais para idosos. Segundo o Jornal Público, esta realidade só foi possível devido à campanha de vacinação intensiva que teve como alvo principal os mais velhos. Atualmente quase 100% das pessoas com mais de 80 anos já se encontra com o processo de vacinação completo. Era nesta faixa etária que se encontravam 95% das mortes registadas por Covid-19, desde o início da pandemia. De acordo com os especialistas ouvidos pelo público, o objetivo agora é ir alargando a vacinação aos restantes grupos etários para que seja possível reduzir ao máximo o número de vítimas mortais. Esta segunda-feira, a Direção-Geral da Saúde deu conta no Boletim Diário sobre a Evolução da Covid-19 que não tinha registado nenhum óbito nas últimas 24 horas, algo que não se verificava desde o dia 3 de agosto de 2020. A Direção-Geral da Saúde A Direção-Geral da Saúde A Direção-Geral da Saúde A Direção-Geral da Saúde